Tudo bom? Meu nome é Tamiris e eu tô aqui representando o curso Preparatório Elementar que fica localizado na cidade de Japeri. Então você que é jovem e tem entre 18 e 22 anos, eu tô aqui pra falar de um concurso que vai abrir agora no dia 20 de janeiro e a prova vai acontecer na primeira quinzena de abril, tá? Que é o concurso de aprendiz de marinheiro, a prova da EAM, tá bom pessoal? E o curso Preparatório Elementar tá aqui pra te ajudar. A gente vai montar uma turma que se iniciará agora no dia 13 de janeiro. Preste atenção nessa data, no dia 13 de janeiro, tá? E a gente vai estar incluindo nessa turma todas as disciplinas pro seu concurso, pro concurso de aprendiz de marinheiro. Essa turma, ela tem a finalidade de fazer você passar nesse concurso que vai acontecer agora em abril, ok pessoal? Mas isso depende de você. Venha logo, estamos esperando você aqui pra fazer sua matrícula e te ajudar a fazer o ano de 2020 seu ano da sua vitória. Um beijo, guerreiro! pq 25 25 25 26 23 23 24 25 25 28 73 27 28 Obrigado.